Pessoal, definitivamente o Brasil já era. Vamos debater sobre isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com residência fiscal, residência legal, imigração em si, segunda cidadania, abertura de empresas offshore, contas offshore, investimentos no mercado imobiliário internacional ou até investimentos via trust, investimentos em mercado financeiro offshore, certo? Aqui nós conseguimos fornecer diversos serviços para você. Vou até separar aqui a nossa consultoria. Nós atendemos através de uma consulta internacional, brasileirosemfronteiras.com.br barra consulta. Vocês podem ler tudo o que tem na consulta aqui e escolher qual consulta, se é de 25 minutos ou de 50 minutos que vocês precisarem. Isso é para ver o caso bem específico de vocês. E vocês também podem adquirir o nosso curso Plano B. O Plano B aprenda os quatro passos para proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro, que é o que a gente está precisando hoje em dia, acesse aí brasileirosemfronteiras.com.br ou Plano B. Ou melhor, clique aqui no link abaixo, na descrição, que vocês podem ganhar aí 50% de desconto, se ainda tiver no tempo. A gente vai segurar isso até o dia 21 de maio, às 23h59. Aproveite os 50%, tá bom? Então vamos voltar no título aqui, no vídeo passado eu falei sobre, será, eu perguntei, né, será o fim do Brasil? E a gente discutiu sobre isso um pouquinho. E agora nesse vídeo, depois de quase uma semana, eu vou dizer para vocês o seguinte, é o fim do Brasil, tá? É o fim do Brasil, pelo menos pelos próximos 4, 8 anos, se é que a esquerda não vai se perpetuar no poder, tá? Porque eles estão fazendo tudo para se perpetuar no poder, tudo. Eles estão focando na maioria da população, né, que ganha, no fato, até a 5 mil reais por mês. E para esses eles vão dar tudo para eles, isenção fiscal, regalias, agora querem proibir demissão justa causa, ferrar com os empresários, obviamente, eles vão aumentar o imposto de renda para quem ganha mais, para quem é bem sucedido, que eu acho absurdo, porque que você tem que pagar mais se você conseguiu ser bem sucedido, certo? Esse é o problema que eu tenho com o Estado, né? Impostos. Impostos é o grande problema que eu tenho com o Estado. Então o Brasil, pessoal, ele já é um manicômio tributário. Só que ele tem certos pontos aí que podem se aumentar impostos, né? Como o imposto de renda, que é 27,5%. Você pode chegar a 40% fácil, tá? É para dar essa isenção para os primeiros 5 mil reais. Dividendos, tá? Eles vão colocar, vão aumentar o IOF. E como também colocaram, né, é... Como vão mudar, tá? Eu estou mudando através dessa MP, dessa medida provisória do Lula, para taxar investimentos no exterior, mesmo que você não distribua, certo? Porque antigamente você conseguia, pelo menos, fazer um diferimento, né? Antes, você colocava numa offshore, certo? Uma empresa em algum país que... Eu não gosto dessa palavra paraíso fiscal. São países que querem atrair pessoas. São países que querem atrair negócios. Eles te dão isenção fiscal porque eles querem atrair, não expelir pessoas, como o Brasil. Então, você coloca uma offshore no Panamá, aqui, ou no Bahama, sei lá. E nesses países você não vai ganhar ganho de capital. Você comprava e vendia ações nos Estados Unidos, deixava o capital crescer dentro da empresa, você não tirava da conta da empresa para nenhum lugar no mundo. E aí você fazia o diferimento tributário, tá? Então, isso era interessante para quem é residente fiscal no Brasil. Brasil. Isso vai acabar, pessoal. E não é muito diferente da Europa, não, tá? Nem dos Estados Unidos, se você é residente fiscal lá. Acontece que se você é residente fiscal nos Estados Unidos, você tem um monte de dedução. E por mais que você queira investir em outros países, os Estados Unidos ainda tem muita coisa para você investir. Você investindo lá dentro, você não tem muitos problemas, tá? Os Estados Unidos ainda é uma economia forte. E eu acho que... Acho não. Tenho quase certeza, praticamente 90 e poucos por cento de certeza, que quem vai ganhar é a direita, os republicanos. Porque o governo Biden foi horrível e não tem nenhuma pessoa forte o suficiente para disputar com o Trump ou o Ron DeSantis. Então, eu tenho certeza que os Estados Unidos vão poder dar a volta por cima a partir do ano... Daqui a dois anos, né? Daqui a um ano e meio, né? No caso, quando é assumir. A eleição vai ser o ano que vem. Com relação a outros países que estão indo em direção oposta do Brasil, tem outros, pessoal. Eu até quero mostrar... Vamos botar aqui. Partidos de direita no Chile obtêm a maioria em votação para a rede de nova Constituição. Partidos tradicionais vivem incertezas em disputa presidencial na Argentina. Partidos tradicionais, a gente diz peronismo. Eleição de Penha consolida a direita no Paraguai e dá força para renegociar o Tratado de Itaipu. Então, a gente está vendo o Chile dando a volta por cima. Estamos vendo o Chile dando a volta por cima. Nós estamos vendo a Argentina provavelmente indo para o lugar certo, finalmente. Nós estamos vendo o Paraguai mantendo-se de direita, o Equador de direita, certo? O Uruguai, uma democracia plena que mesmo mudando de direita, centro-direita, centro-esquerda ou esquerda, como já teve, nunca perde o que realmente atrai as pessoas, que é a liberdade econômica, isenção de impostos, livre fluxo de capitais e é onde os ricos deixam dinheiro na América do Sul, certo? Bom, e nós temos também outros países, pessoal, outros países indo bem. Nós temos o Panamá, que é um dos países que mais cresce na América Latina, incrivelmente perde para a Guiana, porque a Guiana achou um baita poço de petróleo e é o país que mais cresce na América Latina, incrivelmente, cresce a 20% ao ano. Mas, enfim, o Panamá é o segundo país que mais cresce. Nós temos a Costa Rica também, que está indo para o lado certo. Me disseram aí, eu tenho escutado muita coisa, mas não sei se dá para acreditar muito, porque El Salvador era um lugar horroroso e, pelo que eu vejo, esse novo presidente está resolvendo muita coisa e não é só pelo Bitcoin, não. Não quer dizer Bitcoin que eu estou falando. Eu estou falando sobre resolver coisas do narcotráfico, melhorar o país, melhorar a qualidade de vida do país mesmo. Então, nós temos vários lugares indo para o lado certo e, infelizmente, o Brasil entrou no buraco. Aí a gente vai dizer, não, mas próximas eleições, a direita vai ganhar no Brasil. Será? Será que as eleições vão ser corretas? Será que essa esquerda realmente não vai conseguir dominar a maior parte da população, pelo menos para a massa de manobra? Mesmo que as eleições sejam tudo corretas, eles também têm condições de, isso tudo que eles estão fazendo, fazer com que, manipular certas minorias e manipular essa grande classe média que recebe 5 mil reais. Até 5 mil reais, muita gente me... Desculpa. Muita gente me critica quando eu digo que classe média no Brasil é quem ganha 2.500, 3 mil reais por mês, pessoal. E é. É a grande classe média. Até 5 mil reais por mês, você está pegando aí na classe média, digamos. Então, é isso que eles vão focar. São milhões e milhões de pessoas. É a maior parte da população que ganha até 5 mil reais. E se você ganha mais de 5 mil reais por mês, você não é mais classe média. Então, você não é mais foco desse partido, da esquerda, dos partidos de esquerda. Se você não é minoria e se você ganha mais 5 mil reais por mês, você não é foco deles. Eles focam na minoria, tudo aquilo que a gente sabe, e quem ganha menos de 5 mil reais por mês. Então, essas pessoas vão ser sempre beneficiadas. E a grande mídia, a gente sabe. Então, assim, pessoal, eles vão fazer de tudo para estatizar, para não privatizar nada. Eu não duvido que até estatizem rodovias. Eles vão fazer o pior. O que estão fazendo também no Canadá, na Europa, eles vão seguir essa mesma cartilha. Essa mesma cartilha. E eu queria mostrar aqui para vocês uma coisa. Para vocês verem que outros países estão indo melhor. Por exemplo, aqui a lista dos países com o PIB per capita, PPP, Paridade do Poder de Compra. Se vocês olharem aqui, são três órgãos que analisam. O FMI, o Banco Mundial e a CIA. Vamos pegar pelo FMI que está em 2023. A gente tem Irlanda e Luxemburgo aqui quase empatados, brigando. Lichtenstein aqui não tem os valores. Aí tem Singapura, Catar, Mônaco. A gente sabe. Emirados dos Unidos, Suíça. Os Estados Unidos vêm aqui com 80 mil dólares. Que seria 80 mil dólares por pessoa. Aí lá para baixo, a gente está vendo aqui Alemanha, Alemanha decaindo. Nós temos a Guiana aqui, como eu falei para vocês, com 60 mil. É um negócio absurdo que está crescendo. A frente do Canadá e França. Será que não tem oportunidades nesse país? Eu acredito que sim. Na frente de Reino Unido, de Israel, de Nova Zelândia, de Japão. E aí a gente vai descendo aqui e a gente vai encontrar Portugal lá para baixo com 44 mil. Isso aqui é dólares. Bahamas já encostando. Deve passar no ano que vem. Porto Rico, que é Estados Unidos. Também eles consideram separado, mas é Estados Unidos. Aí a gente tem aqui, Panamá, com 40 mil dólares de PIB per capita. Eu acredito que mais dois anos deve passar Portugal. E nós temos, na frente de Rússia, certo? Na frente de diversos países. O Chile aqui com 29 mil. O Uruguai com 28 mil. A Argentina ainda se mantém com 27 mil. Costa Rica com 26 mil. E onde é que está o Brasil? México com 23 mil. China com 23 mil. Onde é que está o Brasil? Gabão. O Brasil está quase empatado aqui com o Azerbaijão, em 18 mil. Olha só, o Panamá é 40 mil. Mais que o dobro, pessoal. E aí você vai dizer, tá, mas isso é só PIB per capita. Isso não diz muito sobre o país. Tá? Então vamos ver o Human Develop Index, né? Aqui a gente vai ver que o primeiro é a Suíça, né? Aqui eles dizem também que assim, ó. que entre estava aqui que eu tinha olhado entre acima de 0.8 é classificado bem alto. Tá? Entre 0.7 e 0.8 é alto. Porque também, né? O baixo disso é a África. Então nós temos aqui a Suíça, Noruega e Islândia como os melhores do mundo para se viver. Estados Unidos ainda configura como alto. E nós temos ali para baixo, olha só, pessoal. Chile com 0.855. Argentina ainda é alto. Tá? Costa Rica e Uruguai alto. Tá? Deixa eu ver aqui. Panamá, ó. Quase empatado com Uruguai e Costa Rica. Onde está Brasil? China na frente, Palau, Cuba na frente, Peru na frente, Armênia na frente, México na frente e Brasil praticamente empatado aqui com a Colômbia em 0.754. Isso aqui é é o que qualifica, tá? Várias coisas aqui. ele trata também da saúde, da educação, também do 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 income, né? Quanto que dinheiro que ganha. Tem diversas coisas aqui, tá? É o IDH em português. Bom, assim a gente consegue analisar, pessoal, que o Brasil ele não está bem. em primeiro lugar praticamente 50% da população não tem água encanada, esgoto, tá? 50%. E como é que as pessoas podem dizer que o Brasil é o país do futuro? Eu não consigo ver o Brasil do país do futuro toda vez que o Brasil tenta ir pra frente os próprios políticos que todos são líquidos estragam. Todos. Quando o mundo inteiro está indo bem, né? O mundo inteiro está indo bem que nem na década passada, o Brasil vai lá e fode tudo. O Brasil vai lá e estraga tudo por causa de politicagem. principalmente por causa da esquerda. Era pra gente ter voado com os preços das commodities, com a China crescendo daquele jeito. E é isso que eu quero dizer pra vocês, pessoal. E tem uma coisa que me preocupa, porque assim, a primeira coisa é que eu não sou atingido por isso. Pessoas brigando porque Bolsonaro, Lula, pessoas brigando na família, amigos e tal. Assim, pra mim, todos os políticos são lixo, então se brigar com um com o outro, a não ser que fiquem me obrigando a querer aceitar um ou outro, beleza, eu não me importo. Mas, pessoal, tem uma coisa que está me preocupando mesmo, que é a censura. A censura. A censura pode prejudicar até a gente falar com vocês. A gente falar com vocês no Brasil. É claro que tem meios, e eu acho que o brasileiro vai ter que chegar nesses meios como os chineses fazem de você pegar e ter que usar um ExpressVPN, que é o que eu uso, eu indico, tem aqui embaixo o link na descrição. Você vai pagar lá 10 dólares por mês e você, obviamente, vai conseguir usar a internet como se você estivesse em outro país. Certo? Que é o que os chineses fazem. E, para mim, eu vou ter que manter um YouTube, um canal de YouTube internacional para que você acesse com VPN como se você estivesse de outro país. E os meus sites, como é hoje, o meu site, como é hoje, os .com, obviamente, que .com.br eles podem botar no... O STF pode sim botar botar para baixo, pode desligar. mas, se você usar um provedor offshore, que seria... Nos Estados Unidos, eles também usam esse termo, mas que seria fora dos Estados Unidos ou fora do Brasil, a gente usa muito Holanda. Por que Holanda? Porque a Holanda é um país que te dá liberdade de expressão que hoje no Brasil já não temos. Eles não derrubam o site nem pelo governo deles, o provedor não derruba, nem se outro governo no mundo mandar derrubar o site na Holanda. Não derruba. Então, se você colocar o seu site num provedor que nem esse aqui, link na descrição, você não vai ter problemas porque não vão derrubar o seu site. Certo? Então, se eu acredito que se o seu canal de YouTube, o seu Instagram, o seu... Seja o Telegram, tudo for fora do Brasil e os seus seguidores forem informados que eles têm que ter um VPN para poderem ser livres, você vai ter um pouco menos de problemas com essa questão de censura. mas isso é o que mais me preocupa porque o resto taxação para mim não faz diferença, desvalorização da moeda para mim também não. O que vai acontecer é se eles conseguirem mexer nos juros, deu, acabou, o dólar vai para 7 e é o que eles querem fazer, porque eles acham que vão desenvolver o Brasil com juros a 2 e os Estados Unidos com a 5. Vão, vão conseguir, vão conseguir destruir o Brasil. E assim, eu vejo que quase nenhum dos problemas que está acontecendo no Brasil, forçar a vacina, forçar isso, nada me afeta. A única coisa que me preocupa mais é a questão da censura e que também, através da teoria das bandeiras, você pode resolver. Então, quando eu digo ali que o Brasil já era e eu pergunto para onde ir, isso é uma opinião muito pessoal, tá? Isso é uma opinião pessoal de vocês. Vou botar aqui de novo. Existe várias opções. Primeiramente, primeiro você escolhe um plano B, mas, além disso, se você escolher um plano B e continuar morando no Brasil por enquanto, beleza, você pode escolher um país como o Uruguai, o Uruguai, o Panamá, Paraguai, eu já tenho nesses, mas, se você queira além disso, eu sugiro a teoria das bandeiras, pincar bandeiras em cada país, tirar o que tem de melhor naquele país, eliminar o pior e fazer um país seu imaginário onde você é o soberano. Ponto. É isso que você tem que fazer. Não ir de cabeça, a não ser para os Estados Unidos que não tem o que fazer, você vai, quando você vai de cabeça, você consegue green card, tá, você vai morar lá, vai ser tudo lá. Agora, os outros países, principalmente com taxação territorial, que quer dizer que tudo que você faz aqui dentro do Panamá, você paga imposto, o que você faz fora, você não paga, então, uma consultoria, você não paga imposto, vender cursos online para o Brasil, você não paga imposto. Se você consegue fazer uma estratégia para ter uma vida assim, isso vai facilitar para os brasileiros, para os próximos anos. Agora, se você não consegue, o Uruguai, tá, é uma boa pedida. O Chile, se conseguir dar a volta por cima, pessoal, ele não é um país com taxação territorial, é igual o Brasil, com taxação mundial, tá, só que, nos três primeiros anos, que você é residente lá, você, para ser residente, precisa viver mais 183 dias lá, então, é obrigatório, mas nos três primeiros anos, o dinheiro que você tem fora do Chile, não é taxado, é só o que você tem dentro, e a taxação do imposto de renda lá é alta, 0 a 40%, mas enfim, a estratégia para o Chile, é você ter um baita, uma qualidade de vida, ou você ficar até cinco anos lá e pegar o passaporte, tá, o passaporte, vocês podem vir aqui nesse, eu vou deixar o link aqui, nesse site, passportindex.org, e aqui vocês conseguem comparar os passaportes, se você quiser colocar até cinco passaportes para você comparar, você mexer nessa bolinha que é branca, você coloca só a diferença deles, né, e aqui as outras bolinhas é se tem visa free, é sem exigência de visto, e etc, você vai ver quais são os melhores passaportes, essas estratégias todas que a gente está falando, a gente ou trata do seu caso específico na nossa consulta, tá, na nossa consulta, que daí você vai fazer 25 ou 50 minutos e eu vou conversar contigo para a gente resolver o seu caso específico, ou você pode aprender toda a teoria no nosso curso Assinatura Anual Plano B, tá, e se você olhar aqui nessa página, olha só quantos módulos e quantas aulas tem, e toda semana a gente coloca aulas aqui, tá, e no momento, pessoal, agora, até o dia 21 de maio, tá por 12 de 99, 12 vezes de 99, isso aqui é como você jantar fora, tá, ou 997 por ano, tá, ele fica renovando se você quiser, senão você tranca e não usa mais, tá, eu sugiro você dar uma olhada nesse preço, tá com 50% de desconto, é, todas essas estratégias e tudo sobre os países, a gente fala dentro do, do curso, mas enfim, pessoal, eu acho que o Brasil deu, é, não tem o que fazer, isso tudo que eles estão fazendo, brigando com o Google, brigando com o Twitter, brigando com o Telegram, assim, olha, pegando o que tem de pior nos Estados Unidos, pegando a, a ralé da esquerda lá e aplicando no Brasil, o quismo, né, completamente desenfreado no Brasil, você criar, os seus filhos que tem agora cinco anos e chegar na fase adulto com vinte anos, o que eles vão encontrar? Violência, é, olha pessoal, primeira coisa que eu sugiro é uma vida pela teoria das bandeiras, né, segunda coisa, pelo menos um plano B, seja Uruguai, e por enquanto, se você não quiser mudar, você tá inseguro, você tira o RG deles, é um, é uma residência legal, é uma opção, não uma obrigação de você viver lá, você tira, você visita lá o Uruguai, renova lá a cada três anos e, você não precisa viver lá, por enquanto, o dia que você quiser viver lá, você vai, tira o CPF deles e vive lá com todas as exenções de imposto que eles têm, certo? e uma vida muito melhor, eu garanto. Ah, mas é frio, temos o Panamá, tem a Costa Rica, tem o Paraguai, tem a Flórida, nós implementamos Dubai agora pra quem não quer pagar imposto e quer ter uma empresa mundial, uma residência em Dubai, venha falar com a gente, certo pessoal? Infelizmente o Brasil já era, se você quiser saber pra onde ir, o que fazer com tudo isso, que vocês estão vendo o que tá acontecendo, estão vendo o que o Lula tá falando e logo, logo vão acabar com o Banco Central mesmo, vão jogar lá embaixo os juros e aí o patrimônio de vocês, pessoal, já era, tá? Cuidem disso, comecem a agir e a gente tá aqui pra ajudar vocês, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. E aí